Estão compostos por 24 minutos. A CIDADE NO BRASIL 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 É tão bom cantar a pressão da ira, é tão bom sonhar como esta partida, o que há para dar quando quero amar é o que mais virá. O nosso regrado conhece a alegria, vai de mão em mão e que bom seria, nossa salvação vem do coração. O nosso regrado conhece a alegria, vai de mão em mão e que bom seria, o nosso regrado conhece a alegria, vai de mão em mão em mão e que bom seria, o nosso regrado conhece a alegria, vai de mão em mão e que bom seria, o nosso regrado conhece a alegria, vai de mão em mão e que bom seria, o nosso regrado conhece a alegria, vai de mão em mão e que bom seria, o que há para dar quando quero amar é o que mais virá. O nosso regrado conhece a alegria, vai de mão em mão e que bom seria, o nosso regrado conhece a alegria, vai de mão em mão e que bom seria, Música 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 Ai, estou-me a ver, que tem gente espacaz, despejado na cama, que chama a noite, mas a gente vem nos retratos. Você, a gente vê, tu não estávamos a dizer que estávamos na mente, e estava-te a uma vez no dia. Ai, a gente nesta piscina da terra, a apanhar muito sol, todos no plástico, até a todos ao domínio. E há de ser com estes lindos cortes que a gente dá, era a coisa que se comece a largar, ainda se largava, mas era a pezinha. Eu então, eu então ainda tenho um corpo bem bem tranquilo. Então, então, se vê o Abel, a geninha, o Niel Zebra, ela parece que nasceu no quarto, que teve um acidente e que se o coitava com tudo. E a gente tem uma pezinha de pensão. Então, na unha, e precisava de saber onde é que tu ias descoar. Há de ser aquela amulosa que a gente recebe da pensão. Não. Não és deste mundo. E a gente ia ao bote levantar. Há toda a pessoa que vá ao bote. Ao bote, sim. E que eu espero é que tu ias pagar? Eles vão no quartal. E tu já pensaste de baixo na igreja, que a gente ia cá ao bote. Há toda a rosa, que é o teu ideal. Não é? Mas tu não me disseste que tu não tinhas que fazer para estas meninas. Há ouvido isto. Mas era como uma pessoa que foi. Há ouvido. Há ouvido. Isto é das duas. Oh, tu tens o juízo, minha filha, o que não perdeste, porque eu quero estar muito forte por mim. Tu vai vir para o estrangeiro. 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 Aguá. Tu vai vir para o estrangeiro. 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 Aguá fria da ribeira. Minha roupa é cantada, mas só de ferrosa. Então. Então, eu estava ali a preparar-me de jeito. Ah, meu avô, tu sabes o que é que eu estava sentindo? Não sei se foste perfeita. Mas cada vez mais velho, cada vez mais lindo. Olha, amor, olheada mesmo. Mas diz que há um momento a passear. Há aquele no passado para conversar. Ai, minha, tu se ainda não aprendeste, deve estar muito forte se acusar. Então, o que é que tu achas da gente passar com suas rodas de ouro, assim um peixe de frio? Eu já sabia que tu sigas alguma para pegar a conta. Eu já te conheço que tu ainda não gosto de falar com você. Amor, tu tira o trabalho de minha filha ao meu quarto. Olha que isto não são todas mais que posses fazer. Se alguém me mostra, tu queres dúvidas que é de casa, e faz a cabeça extra. Há aquela gente que eu vou a este príncipe passeguia. Ainda ficavam hospedados no mundo ao tempo. Oh, quem sempre foi-lhe a existir que há? Aquelas cenas. Ai, as cenas da nossa lua de netos. Oh, 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 oh. Cê é, oh, oh, oh. Cê é, mulher. Isso teria erro. Ele vai. Ai se não vai. Ou ainda deixar o povo da Maria da Pinhada aí. Quatro paridos, carabas. Um cheirinho alecrim. Opa! Sobe até a próxima. Logo agora que estava a cantar com os rostos. Ai, Salsinha. Também te vieste. Estava toda para te ver. Ah, sim. Deixas-me para fazer. Ai, Salsinha. Eu não tinha de ser isso. Eu também não tinha de ser isso. Amém. Tu te fazes para amanhã e vou lá. Você já comprou-me para as novas famílias. Então, se tu faz o mesmo dia a ver, está a comprar-me para trás. Ai, Salsinha. Eu vou-te dizer. E também já comprei-me, ao mesmo tempo, uma coisa para lutar, com dois atrás e um à frente. Ai, Salsinha. Um à frente e dois atrás. Amém, vê o que vais fazer. Porque o cuidado já está. Eu não sei se vais ser capaz de apontar o cacho dele assim. Ah, é uma coisa de frica, rica, sério, de frica, de frica, de frica, de frica, de frica. Para aprender. Pensei-me, mas não era capaz. A Salsinha vai ver como é que é consigo ser uma artista de frica. Ora, eu não quero ver. E digo com respeito, se está a todos a baixo mesmo para mim, ora, eu juro que não deveria ser um destraçado também. Ah, não é? A Salsinha vai ser cunhada, na cozida comunicar. Tenta enganar a cunhada, mas é enganada acabar. E lá começam os barrisos, a fazerem a sua cura. As urbades concluídas, estragaram a festa toda. E a outra, se passa a frica, vai cá e naquela segunda coluna. É muito sozinha. Pega as minhas becinhas, mas não vão para a cidade? Não, porque aí atrás, vou... Ah, eu também vou para se fugir, vou ficar tão gris, e vou buscar a garrapinha, que eles querem bem, nunca tenho cadernar a gira. Mas olha, achei a frica, ficava de frica de frica. Não, mas aquela frica nunca seca. Olha, mulher fica. E não é que é que fiques a pensar, que se fuma-me surteira daquelas, para a praia, sabe, a trazer e a levar. Mas com a minha alma, que passeada agora, compra a roupa nova, põe-la para fora. E eu pensei que gostaste de saber, como sou tua amiga, e eu sinto em que te fiz. Eu gosto de tudo saber, mas ela é uma coisa que eu também não trouxe. Ela é uma passeada da obra, mais meio homem, na roda das leves. E aí vou-me vestir de novo, até mesmo com os pés. É assim, amiga. E não tem-lhes queres chinês, porque qualquer coisa é melhor. É que tudo, o bom e o melhor, que deve ser que vou fazer. Mas gato, tu não tem-lhes que vais agora, para as mulheres, cuidar tudo o que está a dizer, é quando as bombas vão acabar, as medicina-te, oi? Olha, tu sabes que eu nunca fui estragada, mas eu então preciso de um casaco de casal. Um casaco de casal? E eu? Áfio, tu tens o patinho de casal, e que tu não precisas de nada. Eu preciso de meus vestidos. Olha, tu manjas um azul, com mulheres, um pão de mel, e todos cá, com os parinhos de sapatos. Ah, mas para mim, desta maneira, eu também vou comprar um filho em tal, que vai-lhes usar no botão. Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah faz? Uma coisa aquienteira, no à frente e noraszambrarjos. A mulher na hora da prax, UB! ح! Olha, Agusi, mé tinta olha, minha cunhada estourou para o outro legitimately. Ah, já. A gente cambia-los, só da maneira, porque não haber sido pésame, ana dima masSLAS. Aqueles mentiras, também um xílio, aí a uD é? Ela vai eнет a passar com uma mulher! Aí galera, eidora, agora estou a dizer Oh, estou a dizer oh. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, Maria, senha, tu tomas muito. Tu não vais fazer esse aqui e frente à loja que estás. Ah, né? Quero que já vais ver. Quero que eu tenho que fazer. Está bom. Estás-me a ver? Sai? É que há a banquinha, a pesquisa de jeito. Fica mal com o quadro, não é? Fica para baixo e faz-me algum defeito. Mas fica ali. Ah, ah, ah! Não era disso que estávamos a falar. Mas tu o que estavas a pensar? Tu sentes, vês? O pensamento da mulher e baixica de outra coisa. Até que era bom que estávamos imaginando. Mas a maneira que ele só recorta da mulher era coisa para que está aqui, Maria. Estás-me a estragar. A nossa roda é cunhada, a bebida a comunicar. Tenta em cadar a cunhada, nada ainda, nada a salvar. E lá comencem os maridos a fazerem a sua mulher. Mas os randos comprimidos estragaram a festa toda. A nossa roda é confiada, a bebida a comunicar. Tenta em cadar a cunhada, mas é enganada também. E lá comencem os caridos a fazerem a sua bunda. Mas os randos comprimidos estragaram a festa toda. O que é para a gala, a caminha tem algo. O que é típico? O que é típico? O que é típico? O que é sítico? O que é sítico? É sítico. Em casa, estúpida, parece-me. O que é sítico? É sítico, é sítico. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.